O senhor mencionou o programa de casas populares que antigo no Brasil chamava Minha Casa Minha Vida está em processo de mudar de nome, vai chamar Casa Verde Amarela. Por que vai mudar de nome e como vai ser esse programa daqui para frente? Porque ele será completamente diferente. Ele foi suportado até agora por um aporte financeiro muito maciço do governo. Você construía casas praticamente com 90, 95% subsidiados. Houve muitos casos em que esses conjuntos habitacionais foram construídos longe dos núcleos habitacionais, sem transporte, sem infraestrutura e muitos deles foram apropriados inclusive por milícias, por facções de criminosos. Então nós temos que fazer um processo de retomada, não apenas física, mas social desses espaços. Mas principalmente porque o programa tem quatro pilares. Primeiro ele retira a proibição de que haja a possibilidade de renegociação de dívida de pequenos devedores, de pessoas que estão no que a gente chama de faixa 1, até 1.800 reais. Então você tem mais de 600 mil famílias inadimplentes com o sistema, que pela lei deveriam ter o seu imóvel retomado e que vai, com essa modificação feita no programa, vão ter a possibilidade de renegociar suas dívidas a partir do primeiro trimestre do próximo ano. O segundo pilar é que nós vamos fazer mais casas com menos dinheiro. Olha que paradoxo, né? Por que é isso? Porque nós construímos atualmente 400 mil residências no Brasil, o sistema habitacional subsidiado pelo Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço. Nós vamos diminuir esse subsídio de 9 bilhões por ano para 7 bilhões e meio em quatro anos. Em contrapartida, em negociação com a Caixa Econômica, nós estamos diminuindo o custo do agente operador, que é a Caixa, que ficava com quase dois terços desse percentual. Isso em função da realidade de uma inflação muito alta que havia anteriormente. Como vai liberar esse custo? Nós vamos, com menos dinheiro, fazer mais moradias. A ideia é crescer em até 25% ao final dos quatro anos. De 400 mil, aumentar essa oferta para 500 mil moradias por ano, com menos dinheiro. E, além disso, nós reduzimos a prestação, porque reduzimos o valor da taxa que é cobrada pelo sistema habitacional na região norte e nordeste para 4,25 por ano. É a menor taxa habitacional da história do Brasil, 4,5% no restante do Brasil, que vai permitir que mais de um milhão de famílias possam ingressar no sistema. E, por último, regularização fundiária. Legenda Adriana Zanotto